Música Cadê o bom dia do povo, Jack? É, menino, cadê o bom dia do povo do YouTube? Tu não vai dar não, é? Música 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 Amém. 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 Pronto, meus amores. Já lavei meus pratinhos aqui, tá, gente? Vou deixar escorrer pra depois eu arrumar, tá, gente? Que tá muito moiado, tá, gente? Pra não estragar meu armário, né? Já tá muito do bom, viu, gente? Pra tá arrumando prato moiado. E, gente, deixa eu falar pra vocês. A gente comprou essa torneira aqui e botou ela de plástico. Porque a de ferro tava luída, gente. E tava ruim. Só pingando, instruindo água e secando a caixa ligeira. E eu fui comprar essa daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, meus amores. Meu feijãozinho tá aqui todo quentinho, tá, gente? Ferveu bem fervidinho, tá, meus amores? E cheiroso, viu, gente? Aí, gente, tá aqui nosso macarrãozinho. Fiz com sazão. Chega, ficou amarelinho, gente, ó. Num cheiro. Meu arrozinho, gente, tá aqui secando ainda, tá, gente? Aí agora, gente, vou tá cortando essa carne aqui. Pra gente botar ela pra fritar, tá bom, gente? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.